Fala aí galera, estamos aqui para mais um vídeo de Virgínia, fazendo a continuidade do que aconteceu. A gente dormiu e estamos aqui na quarta-feira. Bom, não sei o que vai rolar. Bom, é só para explicar para vocês, no final do último vídeo a gente simplesmente terminou e dormiu, né? Depois de lá eu só dormi e aqui já é o próximo capítulo, por isso que eu não mostrei para vocês em dormir. Monitor de coração, som abafado. O que é isso? Batida, metrada e agorrenta. Olha o céu ali, está passando. Tá, eu estou tentando entender, porque tipo, depois de tudo que aconteceu a gente foi dormir, né? Depois daquele dia muito louco, até apareceu um búfalo do lado da nossa cama. Eu estou querendo entender tudo o que está acontecendo aqui nesse game, né? O que é isso aqui? Desaparecido Lucas de Farflex. O que é isso, cara? O que é um lixeiro, mano? Tá, vamos ver se eu pego aqui. Ué, cadê o fogo? Grito assustado. Ué, o passarinho morreu, cara? Não, o passarinho, na real, ele saiu vivo, né? Voando. Tá, ok. Marulhos estranhos param de repente, ok. A gente está aqui na sala do chefe. Relógio. Cord Maccarron. Ok. Bom, eu acho que essa aqui é aquela pasta confidencial que a gente encontrou da mulher. E a gente entregou pra ele. Vocês não se lembram quando a gente estava dentro do carro, a gente chacoalhou a pasta e saiu a pasta confidencial, né? E agora a gente teve uma lembrança da figura lá que a gente enviou dentro do colar da mulher. Eu estou querendo entender tudo o que está acontecendo, né? Vamos lá. Música sombra. Sombria, né? Cara, vocês podem ver, galera, que a Cinematic está muito boa. E a música também está excelente, cara. Ele muda conforme a tonalidade do game, conforme tudo vai ocorrendo. Tá, o que a gente vai fazer aqui? Login. Banco de dados eletrônicos da FBI, autenticação. É esse mesmo, é o que eu sei. Agora sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, conseguimos logar. Muito fácil, você anda a FBI e qualquer um acessa. Autenticado. Tiver em agente especial. Digite sua busca. Procurar Halperin. Pesquisa para o Halperin. Uma entrada encontrada. Ok. Halperin Maria. Entrada encontrada. Halperin Maria. Mais informações, uma. Halperin Maria. Cargo, agente especial. Ativa. Gravações transferidas no arquivo anterior, tá, tá, tá. Tá, então o nome da mulher que está com a gente é Halperin Maria. Maria Halperin, no caso. E agora tem uma outra chamada Maria Órtega. Informações adicionais. Gravações, tá, 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 beleza. Pesquisando Órtega. Maria Órtega. Judite Órtega. Tá, então a Maria Halperin seria a que está comigo. E tem uma tal chamada de Judite Órtega. Vamos ver. Mais informações. Nome Órtega Maria. Tá, Órtega Judite. Judite seria quem? Ausente no banco de dados. Dados. A tradução foi errada. Consulte departamento de registros. Tá, então a gente não encontrou dados aqui da Judite. E a Judite... Tá, a gente... Olha, galera. Mudou sensacionalmente. A gente vai procurar algum tipo de dado sobre ela. Tá, o que que é isso? Tá, um rolo de filme. Ok. Vamos colocar na máquina. Da hora. Agora a gente vai provar a gente começar a entender o que que vai rolar aqui. Ok. Motor de microfilme rodando. Tá, vamos lá. A distinte agente Judite Órtega é uma das agentes mais trabalhadoras do nosso departamento e recebeu hoje a medalha mediatória do FII por seu extraordinário trabalho ao resolver do caso. Tá. A Judite... Eu acho que é a que está comigo, né? Então tá. Uma das mais trabalhadoras... Durante seu trabalho na FBI, a corajosa jovem esposa e mãe definiu como um novo padrão a excelência dos seus colegas que trabalham. Aqueles que descreveram acredito que a Órtega está definindo rapidamente como um modelo para todas as mulheres de cor que fazem valer a lei. A senhora Albert Órtega disse que sua influência moral se reflete nas conquistas de sua esposa. O diretor não se encontra no momento. Disse ser corajada. Tá, tá, beleza. Temos mais alguma coisa? Ah, dá pra eu dar um close pra eu poder ler. Tá, vamos passar. Tá, ok. Confidencial. Essa mulher continua a fazer alegações sem cabimento. Memorando do governo. Escritório de assuntos... É... Aquela tal de Órtega. Assunto. Aquela tal de Órtega. Essa mulher continua a fazer alegações sem cabimento sobre conspirações supostas e violações éticas. Estou preocupado sobre como suas falsas alegações podem ser interpretadas se alcançarem a cidadão comum. Tá, então, pelo jeito, eles estão fazendo uma pesquisa sobre a Judite Órtega. A sua e a minha reputação no Departamento de Justiça precisam ser preservadas. Acorde e compreender a sua ação e eu valorizo a cooperação dele nesse assunto delicado. É de conhecimento interno todos que, apesar de possuir apoio do Departamento de Ciências Aplicadas, Órtega possui predileção por métodos poucos convencionais. Se a sua confiabilidade fosse posta em xeque, isto poderia nos favorecer. Tá, então, eles estão fazendo alguma pesquisa sobre ela. Eles estão suspeitando que ela seja, sei lá, doente ou coisa do tipo. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Uou! Tá, então, esse aqui é o suspense. Informação sobre quem que é essa? Tá. Sobre suspeita de transgressão grave, utilização indevida de propriedade de laboratório FBI, violação ética, continuização indevida de substâncias controladas e insubordinação, agente especial Judite Órtega se tornou alvo de uma investigação sigilosa de assuntos internos do Departamento de Justiça, que durou pelo menos três meses. E essa foto aqui, pra quem não sabe, é a mesma que estava no colar da Maria. Maria Órtega. Essa aqui é a Judite Órtega. Agora eu não sei se é alguma filha ou mãe dela. Os resultados dessa investigação são que a agente Órtega deverá ser indiciada por todas as acusações. Recomendamos que ela seja suspensa imediatamente, sem direito a pagamento e o que seu cargo de agente especial seja revogado indefinitivamente, até que um tribunal seja definido. Ou ela pode até mesmo ser irmã ou amiga, né? Eu não sei o que realmente ela era. Então, foi muito louco o que aconteceu, né? Vamos... acho que a gente pode desligar agora. Tá. Olha lá. Ela olhou, segurou. Ah, o garoto jogou. Cara, começou a fazer um pouco de sentido. Beleza, vamos desligar aqui. Link de botão, né? Desligamos. Ok. Música de banda marchando. Tá, o que que é isso? Prefeito? Ah, tá na época de eleição e você sabe como é que é. Até no jogo tem. E aí, mano? Beleza? Agora vaza que eu não tô afim de santinho, não. Ó, lá vem me dar o santinho. Que venha o bacon. Que venha o bacon. Guardamos aí o que venha o bacon. O que que você deu de dinheiro? Dessa vez você vai pagar? Ah, que da hora. Resolveu pagar alguma coisa. Resolver alguma coisa aqui? Eu não posso pegar nenhum sachê de açúcar? Ué, aonde você vai? Construção de domínio. Hum... Eu acho que a comissão de parque é aquele lugar que a gente estava, que é do lado do buraco lá, sei lá. E aí, será que você deixou colocar um som? Caras, eu até hoje não sei porque ela não deixou eu colocar um som aqui dentro de umas fitas. Tá, a gente tá chegando... No vídeo nós estamos chegando. Construção de domínios. Ok, eu peguei na mão porque é pra cá que a gente tá indo, pra gente entender melhor a nossa investigação, né não, ó... Órtega! Eu descobri seu sobrenome, é isso mesmo que você ouviu? Eu sou um ninja, você não sabe de nada. Eu tô descobrindo tudo sobre sua família e tudo isso que vocês fizeram. Mentira, vou ficar quieto aqui que você pode ser uma espiã. Beleza, então a gente chegou... Ah, é lá naquele local que mostra ali do lado da caverna, eu acho, né? Ou pode ser observatório, provavelmente, né? Freio acionado. Ok. Tá, chegamos no observatório. Barulho de... Barulho de parda, sei lá o que que é. O que que é isso? Barulho de penas acima. Tá, eu achei uma outra rosa. Cara, o engraçado é que nesse jogo eu reparei que a gente encontra diversas rosas. Ah, pelo menos flores, né? Agora, eis a questão é saber como e quando, né? O que que é isso aqui? Será que dá pra mim mexer? Por que que eu não consigo subir? Você não consegue subir a escada? Beleza. Tá, aqui tem um negócio. Parece que ele tá quebrado. Sei lá, tá aberto. Você tá fazendo o que aí? Não tem nada aí, não. Tá, dá pra mim abrir essa porta? Não. Aqui. Então, tem interação com essa escada. Então, a gente vai ter que subir lá em cima. Beleza. Portão rangindo. O barulhinho, né? Rangiu ali. Beleza. Chegamos aqui em cima. Opa, a porta se abrindo. Abaixo. Ué, por que que abriu? O pai e a mãe do garoto. Tapão na cara, mano. É o pai e a mãe do garoto, galera. Que susto. Batida na porta. Abre aí. Vai, 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 vai. Ó, eles não estão em casa, hein, galera. Eles não estão em casa. Cadeado violado. Pô, da hora você tem uma pistola de... Arrombamento. Música de suspense. Tá, ela vai me dar isso aqui. Agora, por que eu não sei, né? Provavelmente a gente vai usar depois. Então, ela deu um item que... Seu utilitário? Não sei, né? Vamos lá. Tá, entramos aqui na casa do casal de novo. Bom, dessa vez eu vou ver se eu consigo mexer em alguma coisa. Ah, esse aqui é o controle. Acho que não é. Tá bom. Não tem nada. Beleza. Tem alguma coisa aqui. Tem nada, galera. Bom, cadê minha parceira? O que você tá fazendo? Pô, deixa de ser... Introsa, velho. Nessa bolsa. Também não dá pra me mexer. Tá, eu acho que o garoto... O quarto do garoto... A gente teve uma visão de que ele tava trancado, né? Na verdade, não tá, não. Ah, aqui tem uma opção. Beleza, vamos aqui. Rangir de porta. Olha que legal. Ué! Uou! Ele era caçador. Ah, ele era não. Ele era. O pai do garoto é caçador. Que da hora. E também muito bem cristão, né? Sei lá, cristão, católico. Ele é bem religioso. Vamos falar assim, né? Era um cristão, que sinal eu tô... Tá, a gente sentou aqui. Ok, que a gente pode mexer. Tá, tem algum aqui. Tá, o que que é isso aqui? Vamos pegar isso aqui? O livro? Não, embaixo do livro. Ok, é tipo um... Sei lá, um negócio pra guardar coisa. Ok. Oh, eu tô chegando num bar agora. Tá, o que você vai querer fazer? Dançar um funk? Ela sorriu pra mim! É um milagre! Ela sorriu pra mim pelo menos uma vez na vida. Música de violão. O que que eu tô fazendo? Tirou o anel? Opa! Ela tirou o anel pra poder... Ah! Então você é dessas. Ó, galera, a gente já sabe, hein? Tá aqui. Olha, ela já sentou lá pra conversar com o senhor. Aí, moça. Caraca, você é tatuada, hein? Caraca, que música da hora, véi. Beleza. Deixa eu ver o que temos aqui. E aí, rapazes? Como é que vocês estão? Não posso coletar nada. Dá pra mexer em nada? Oh, dá pra sentar aqui. Aqui, vamos sentar aqui. Tá, agora a gente vai ficar apreciando o show da Vera Verão ali, galera. Ó, que delícia, né? Ih, o que que você tá querendo, rapaz? Sai, ô bêbado do caralho. Não, 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 não. Posso clicar nele. Tá. Tá, eu tenho um anel. Vou colocar no dedo. Vou mostrar pra ele, ó. Sou casada. Ah, que droga. Beleza, o cara me deixou em paz. A gente pode curtir. Não dá pra eu ver o que ela tá fazendo. Tá, ficou. Vou curtir, então, galera. Vamos apreciar esse pequeno momento. Esperava um pouco mais, né? Sei lá. Essas partes de game são sensacionais, galera. Sensacionais. Ué, ela vai abrir a caixa? O quê? O pássaro tá morto. Tá, a gente tá curtindo. Com câmera lenta, mandando passinho. Ok, abri aqui. Tá, vamos tomar. Cara, que paisagem bonita. Tomar de novo. Quinta. Legal. Ok, tráfico de cidade ao longe. Ok, onde estamos agora? Eu não sei. Sei que bebi pra caramba. Provavelmente eu dormi na casa dela. É, eu acho que sim. A gente tá num local totalmente diferente, né? Não é a minha casa. É a casa dela. Tem alguma interação aqui? Bom, não sei na real onde que a gente vai poder interagir. E vamos lá. Hum. O que que tá esse efeito, cara? Ok. Posso abrir essa porta? Tipo um closet ao mesmo tempo aqui. Tá, talvez aqui, galera, nesse momento, eu vou conseguir alguma pista daquela Ortega lá, que é a Edith Ortega, eu acho. Judite. Acho que é Judite, mano. Tá, o que temos aqui? Não entrei aqui à toa, né? Pô, fala pra mim que eu não entrei aqui à toa. Que droga. Uma pena. Por que que tem uma pena aqui? Bom, vocês lembram que no início do game a gente olhou, tipo... New Left Notes? O que que é isso? Vocês lembram que a gente viu um negócio lá? Que ela mostrava, né, no diário do Lucas, que tinha uma... Ué, um quarto vazio? Uma cama de hospital? Por que que tem uma cama de hospital aqui? Ué. Não entendi qual foi disso. Tem uma cadeira de roda aqui. Por que que o tapete tá desdobrado? Tá, eu não sei o que rolou. Ué, será que a gente tá no hospital? A gente passou mal e veio parar no hospital? Tá, eu tô na casa dela. Mas antes de ir pra lá eu vou dar uma olhadinha. Ela tá fazendo a comida. Tá, como é que eu tô? Tô linda. Eu sempre tô linda. Tá, eu posso dar a descarga no barro. Nunca dá pra dar a descarga no barro, cara. Que droga. Tá, bom. Deu pra explorar tudo, eu acho. As fotos não tem ninguém. Olha eu fritando na geladeira e ela deu um tchauzinho pra mim. Pô, velho. Isso é da hora, hein, cara. Você sabe fritar. Ô, louco, bicho. Um zoião, mano. Você tá fritando. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa que eu posso pegar. Dá pra eu me interagir com nada. Tá, ela tem uma bengala. Por que que tem uma bengala? Por que que tem uma bengala e dentro da casa dela tem uma... Como é que eu vou dizer pra vocês? Ah, eu posso sentar aqui. Ok, vamos comer. Por que que dentro da casa dela tem uma bengala e tem um quarto tipo de médico, entre aspas? Olha lá, ela vai trazer ovo. Não derrubem seu ovo em mim não, hein? Ó, eu gosto com a gemadura. Pelo amor, né? Aí, olha aí que beleza. Dois pra mim e um pra ela. Isso é muito querido, hein? Quando você quer ser. Porque no dia a dia você não é muito legal, não. Coma. Como que eu vou saber que isso aqui tá bom? Ué. Cadê o passarinho? Onde que eu tô? Eu tô num local de foto. Ah, a gente vai revelar o que tem dentro do rolo da foto, galera. Que seriam as fotos do garoto, talvez. Não sei. Ela tá aqui comigo. Tá, eu tenho que passar pra quê? Ah, pra cá. Beleza. Vamos passar a foto, então. Ok, vamos passar pra outra. Ok, vamos ver. O que é isso? Uma corrente? Parece uma mão. Vocês viram? Parece uma mão. É acorrentada, ou sei lá. Olha isso. Hã? Olha isso. É, os dois estão abraçados. Aqui. O que que aconteceu com o garoto? Cadeira deslizando. Ok. Vamos ver se a gente começa a entender um pouco mais do que tá acontecendo, galera. O que que é isso? Por que que tem outra... Por que todo canto agora tem uma pena, velho? Tá, ainda bem que eu olhei o mapa, né? Tá, o que que eu tenho pra fazer aqui? Nada. Tá, a gente tem que sair. É tipo que eu já tivesse interrogado ele. Ah, a mulher tá ali do outro lado. Vai embora. Tá, a gente conseguiu interrogar ele. Ele tá liberado, né? A gente vai começar a entender um pouco melhor assim que as coisas forem se encaixando, porque esse jogo não tem falas, então não tem como entender muito bem. A mulher dele, será? O que que que... Você tá entendendo? Ah, a mulher dele tá ali, ó. Tá pra abafado. Ok, deixa eu ver como é que tá aqui a situação. Música melancólica. Tá, a gente tá de novo no café. A gente tem aqui três imagens. Vamos tomar um gole de café. Pra ficar mais natural. Kingrand. Kingdom. Oh, é alguém algemado. Falei pra vocês, galera. Talvez seja o garoto. Não. Ah, é uma estátua algemada. Hum, legal. Tá, o que que a gente tem aqui pra gente entender? Ó, tem a pasta dela. Ela tá chegando no carro. Tá, essa aqui é a minha paixinha. Beleza. Trouxe comida pra gente. Pô, você tá querida hoje, hein? Depois que a gente começou essa missão, você ficou tão gentil comigo. Tô até estranhando. Aqui, vamos pegar aqui o treco. Eu posso pegar? Tô com uma fome. Pô, valeu, hein? Adoro o capucino. Vou tomar o capucino aqui, ó. Hum. Tá, deixa eu ver. Eu consigo colocar um som agora? Tá, a gente tá esperando ver se acontece alguma coisa. Vamos comer uma burger? Tá chegando alguém. Caminhões se aproximando. Caminhão do exército? Por que que caminhão do exército tá entrando aqui? Você sabe dizer? Eu não. Come um burger. Tá. Ué, que porcaria é essa? Bom, galera. Eu vou terminando o vídeo por aqui. A gente vai descobrir tudo o que tem ali no próximo vídeo. Então, não esquece. Explode o like aí. Ajuda muito. Dá muito o like. Ativa o sininho. Inscreve-se no canal. No próximo vídeo, a gente vai tentar descobrir o que tá acontecendo ali. Que até eu tô misterioso agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho